Isso aí? Gente, um incêndio de grandes proporções destruiu quatro veículos que estavam em estacionamento e atingiu parte de um imóvel na rua Vereador João Franco da Rocha, no centro de Mojiguassu, na noite de ontem. O Rafael Tadeu está lá e vai falar mais sobre esse incêndio e a gente vai mostrar outras imagens aí. Pois não, Rafael? Pode soltar as imagens enquanto o Rafael vai tentando resolver a questão do som. Imagens de ontem à noite enviadas diretamente para a equipe da Mojipay. Olha aí, gente! Que isso, rapaz! Essa imagem ali feita na ponte, né? O bambuzal pegou fogo, atingiu o estacionamento. Enfim, os quatro veículos destruídos estavam em um estacionamento que fica entre a churrascaria Gaúcha e o Amazonas Sucos. O fogo teve início nos bambus situados ao fundo, às margens do rio Mojiguassu. Rapidamente, o fogo se espalhou e atingiu quatro veículos estacionados. Um Chevette, um K, um Kangu e um Del Rey. Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram para o local. Foram usados 16 mil litros de água. O incêndio impressionou pela força. As labaredas podiam ser vistas de longe. Um pub que fica ao fundo da churrascaria teve cadeiras e mesas verificadas. Moradores precisaram ser removidos do local. Imagens impressionante. Impressionante. Opa, Rafael, agora eu te ouço. Traga aí as últimas informações do local atingido pelo incêndio. Ô Gil Costa, estou aqui no local, inclusive. Vou chegar próximo aqui, a gente pode acompanhar os carros, Gil Costa. Vamos lá, desculpa. Aqui, inclusive saindo fumaça ainda, você pode acompanhar aqui. O incêndio, Gil Costa, pelo que a gente está acompanhando aqui, ainda existe fumaça no local. Esse local aqui, ao fundo, que era o pub. E segundo informações que eu apurei, inclusive agora lá na guarda, Gil Costa, esse incêndio pode ser um incêndio proposital. Segundo informações que eu colhi junto à guarda municipal, existe informações de que parecia que tinha uma cobra aqui ao fundo, Gil Costa, uma cobra gigante nesse bambuzal. E o pessoal estava querendo matar essa cobra. Segundo informações, que era apuradas, pode ser um dos motivos que o pessoal tacou fogo nesse bambuzal aqui no fundo, que causou esse grande incêndio na noite dessa segunda-feira, Gil Costa. Legal, está aí o Rafael trazendo uma informação nova, portanto, que segundo investigações ali, apurações, tentaram matar uma cobra, tacar fogo na cobra e olha só o estrago, olha só o estrago. Imagens impressionantes, muitas delas enviadas pelos nossos espectadores da Mogi Play. A gente percebe ali, e eu estava acordado ontem à noite, que começaram a mandar imagem para a gente. Recebi a primeira, falei, o quê? Aí o bombeiro já estava lá, mas usou bastante água, hein? 16 mil litros d'água para apagar. E aí quatro carros foram destruídos. E ainda as labaredas vistas de longe aí, as cadeiras e mesas danificadas no pub. Mas poderia ter sido uma tragédia maior ainda, né, Rafael? Sim, Gil Costa. Inclusive, eu estou vendo aqui ao fundo do pub, ainda existe fumaça, viu, Gil Costa? É uma fumaça que no local ainda é forte. É assim, nem tão forte como ontem. Mas ainda existe fumaça, tanto do lado do pub, quanto do outro lado, aqui ao fundo, as margens do rio Mogi Guaçu, Gil Costa. Legal. É, os bombeiros já fizeram os trabalhos de rescaldo por aí, mas as imagens que a gente viu anteriormente são impressionantes. Chega perto do carro lá, Rafael, para a gente ver o carro como é que ficou. O Chevette. Olha aí, ó. Um Chevette, um K, um Kangu e um Del Rey. Aí funciona o estacionamento de veículos, é isso, Rafael? Isso, eu estou dentro do estacionamento, Gil Costa. Aqui onde vocês podem ver, o corpão e tem rua. O rio Mogi Guaçu, bem do lado do bambuzeiro, foram matar cobra no bambuzeiro e olha no que deu. Imagina o desespero, né, do dono, né, Del Rey. Relíquia, né? Normalmente quem tem esses carros aí mais antigos, tem todo o cuidado. Aí o Del Rey também está perdido. O Kangu também está perdido e fica o prejuízo, né, Rafael Tadeu? É, e aqui eu pergunto, né? Quem fez a arte e quem vai pagar o prejuízo, né, Gil Costa? É, a polícia vai investigar aí para saber se há responsável, quem é o responsável e como é que vai ficar a situação dos proprietários dos veículos. Obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho, com dois links ao vivo hoje durante o nosso boletim. Parabéns, bonita camisa. É camisa e companhia, não é? É camisa e companhia, Gil Costa. Camisa e companhia sempre vestindo eu e você muito bem.